Atendendo há mais de 22 anos, Ribeirão Preto e toda a região, a Costura Tudo Máquinas, bem aqui no Campos Elíseos, oferece e atende desde a indústria até você que trabalha em casa. Olha, você tem aqui as máquinas domésticas até as industriais. E você também que está procurando matéria-prima para a fabricação de zil, que você pode chegar aqui que vai encontrar. Gente, agora promoção para o mês de Natal. A Adriana separou promoções fantásticas. Para começar, tem a máquina de costura reta, jack, preparada para quilte. Por quanto, Adriana? Apenas R$ 2,590. Tem também outra, gente, essa máquina de costura doméstica, Janome 2008S, apenas quanto? R$ 890. E para fechar, máquina de bordado Janome MC500Z, por quanto? Apenas R$ 6,590. Realmente você tem que aproveitar, são as promoções fantásticas aqui da Costura Tudo Máquinas, bem no coração do Campos Elíseos. O endereço aqui na patrocínio? É Rua Patrocínio 877. E o telefone, Adriana? É 3421-4464. Então aproveite esse mês de dezembro, as promoções fantásticas aqui na Costura Tudo Máquinas.